Bom, hoje, depois de mais de 30 dias, agora estou indo para uma consulta com um angiologista aqui em Manaus. Estão indo lá para uma clínica e hoje é que eu vou saber o resultado da minha perna. Até então, a gente ainda não sabe o motivo da minha perna não estar curando da forma que deveria. Já estamos aqui na clínica. Estou aguardando aqui o doutor Enio Barreto, que é cirurgião vascular. Beleza, agora estou aqui com o nosso querido, o nosso doutor Enio Barreto, que é cirurgião vascular. Graças a Deus, este é um grande dia, porque eu fiquei internado 11 dias, como vocês viram, 11 dias lá no Spanquefé. Foi dado todo tipo de antibiótico, fui muito bem tratado lá, porém, a minha perna ainda continua desse jeito. Aí foi quando o nosso médico lá, como é que é o nome do médico lá, Leide? O doutor Zurita, o doutor Zurita pediu para que eu viesse para cá, para Manaus, procurar um cirurgião vascular, justamente para ver o que está acontecendo. E agora, está em suas mãos. Agora, as minhas pernas estão em suas mãos. Tem cura? Tem, tem cura. Tem cura? Tem cura. Graças a Deus, tem cura, gente. O doutor Zurita, ele agiu de forma muito sábia, né? Lá em Tefé, ele fez o tratamento com os recursos que ele tinha. E aí, ele encaminhou aqui para a capital, para Manaus, para que nós pudéssemos dar continuidade na investigação do problema dele. E no tratamento. E aí, eu avaliando agora, aqui nesse primeiro momento, o Carlos, ele tem um problema de insuficiência venosa crônica, que são as varizes, tá? Essas varizes fazem com que o sangue fique extasiado, fique parado na perna. E isso aí faz com que haja uma predisposição maior a problemas como infecção. Ele teve um ferimento... Carlos, mostra, por gentileza. Ele teve um ferimento enquanto ele estava na floresta amazônica. E através desse ferimento, foi uma porta de entrada para as bactérias. E essas bactérias, elas fizeram uma infecção, infecção grande aqui na perna dele, né? Uma erizipela. Essa erizipela, o colega, médico, começou o tratamento lá em Tefé, tá? O tratamento foi... teve êxito, né? Ele conseguiu debelar a infecção. E agora ele está vindo aqui para Manaus para que a gente complemente esse tratamento. Porque a perna dele continua muito inchada, muito edemaciada. Então aqui ele vai fazer alguns exames. Exame Doppler, tá? Que é um exame de ultrassom, que serve para a gente avaliar como que está a circulação das pernas dele, tá bom? E eu já estou iniciando aqui, Carlos, ó. Algumas medicações que vão melhorar o retorno venoso, vão melhorar a tua circulação, tá? Essa primeira é a diosmina, que é uma medicação que você deve tomar um comprimido uma vez por dia, após o almoço. Vou passar também um creme chamado também de diosmina. É... o que cada um faz? Então, essas medicações, elas melhoram... elas são flebotônicas. Amanhã a gente vai dar continuidade ao estudo do problema dele, fazendo Doppler, tá? E... O Doppler, para quem não sabe, é o ultrassom, né? É o ultrassom. É o ultrassom que avalia o fluxo de sangue dentro das veias e das artérias. No caso dele, o exame mais indicado é o exame venoso, por conta da insuficiência venosa que ele possui. Ok? Então, beleza. Então, agora é tomar esses medicamentos aqui e amanhã estarei aqui para fazer o exame. Perfeito. Obrigado e até amanhã. Até amanhã. Estamos indo agora para a clínica para fazer o exame duplo, que é aquele ultrassom. Gente, vocês não sabem o calor que está aqui em Manaus. Eu estava falando para a Elisângela. Elisângela! A Elisângela! Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês saberem quem é a Elisângela. A Elisângela é a nossa motorista aqui. É a esposa do Marinho. Está aqui o nosso menino Felipe. Felipe! Fala, arruia! Oi! Arruia! Arruia! Está um calor tremendo aqui em Manaus. Aqui é muito quente. Eu estava falando para a Elisângela que os carros aqui deveriam ter três ar-condicionado. Um na frente, um no teto e outro no bagageiro. Porque é muito quente aqui. Hoje está fazendo um calor tremendo. Aqui se a gente for botar uma massa de pão no sol, numa forminha aí bem tapadinha, eu acho que assa o pão, né Elisângela? Com certeza. Com certeza. Manaus 40 graus. 40 graus. 40 graus com uma sensação térmica de 45, 6. Se Manaus for para cá, um lado desse jeito, ele não causa. Como é que é? Se Manaus for para cá, só para entrar com grau. A lei está dizendo que se Manaus... Só fica no Amazonas quem garante os 40 graus. Aqui é só para os fortes. Aqui é só para os fortes. Isso, é. 40 graus? 40 graus é para os fortes, tá? Os fracos não conseguem aguentar 40 graus não. Esse carro já está correndo. Não, minha filha, eu estou resistindo aí, agora estou no ar-condicionado direto, né? Então tranquilo, lá na casa da Elisângela tem ar-condicionado, então eu fico com a minha perninha erguida lá, está 10. É isso aí, vamos agora mostrar mais um pouquinho aqui, dá movimento aqui, ó. Cadê o periquito? Cadê o periquito? Não, não sei. Acho que a gente está no próximo momento, não. Então é isso aí. Dando continuidade ao atendimento do Carlos, que é catarinense, manezinho da ilha, profundo conhecedor da nossa floresta, que faz vídeos para o youtuber, hoje nós vamos fazer o ultrassom Doppler, para tentar identificar a causa do problema dele, das varizes, da erisipela, que fez com que ele viesse de Tefé para Manaus, a fim de buscar o melhor tratamento. Pois bem, o Carlos, ele tem varizes, tá? Conforme a gente vai mostrar, pode observar aqui, ó, são veias dilatadas, tortuosas e com refluxo, ok? E essas varizes que o Carlos apresenta, elas são em decorrência, olha, é dema, né, aqui no tecido celular subcutâneo, e as varizes deles são em decorrência de uma veia perfurante insuficiente, que é essa veia aqui, ó, tá? Ela é uma veia perfurante porque ela comunica o sistema venoso superficial, que é esse que está aqui, no tecido celular subcutâneo, na pele, com o sistema venoso profundo, que são as veias que estão dentro da musculatura. Então, ela atravessa a face, ela perfura a face nesse ponto aqui, ó, tá? Juntamente com a artéria. O que acontece? Que aqui... O sentido normal do sangue é do sistema venoso superficial em direção ao profundo. No caso aqui do Carlos, o que que acontece? Carlos, contrai o abdômen, vamos lá. O sangue, ele reflui e fica nessa tonalidade vermelha. Ele volta do sistema venoso profundo para o superficial, fazendo com que haja a formação dessas varizes e desse edema, que fez com que virasse um meio de cultura para que a bactéria que entrou através desse ferimento no pé dele, pudesse causar um problema que foi a isibela. Maravilha! Fala gostoso, uma delícia. Vocês pensam que é fácil, né? Mas é isso aí, tem que fazer esse procedimento para melhorar, né? A gente passa por umas dorzinhas para que fique bom. Ok, caras, vou pulsionar aqui. Já tá doendo antes da agulha... Puta! Muito dor! Tá injetando já? Injetando. É, se não tivesse anestesia, doiria? Não, espuma não dói. Ah, não dói? Então já tá sendo feito a... São muitos desses aí, é? Vou injetar 10 ml de espuma. 10 ml? Uhum. Ó, joinha! Joinha, maravilha! Não é muito fácil, mas tem que ter persistência, de calma, paciência, respirar fundo. A doutora aplicou a anestesia, então tá tranquilo. Tá bom, Bruna. Oi? Já fui. Beleza. Agora... Você vai levar um pouquinho. Isso. Pode deixar que eu carregue. Deixa. Desparramar pra cá. A massagem, quando for fazer massagem com creme, é de baixo pra cima ou de cima pra baixo? De baixo pra cima. De baixo pra cima? É, de baixo pra cima. Tá ajudando na drenagem linfática, né? Uhum. Você vai fazendo a massagem em direção aos linfonodos aqui da região da virilha. É onde forma aquelas ínguas, né? Uhum. Nesse caso, eu tô fazendo no sentido inverso. Pra esparramar. Pra esparramar espuma, pras varizes, aqui na perna. Beleza. Bruna, mais blood stop. Ai, meu pelinho. Ai, meu pelinho. Tem que fazer uma depilação, meu senhor. Fazer uma depilaçãozinha, né? Vai ficar igual essa moça aqui, ó. Aquela perna depilada. Até mais um, Bruno. Beleza. E a partir de amanhã, já não tem mais necessidade, não. Não é? Porque não costuma doer. Ah. Essa é a vantagem desse procedimento de espuma. Bruna. Tamanho M, tá? É. Eu mantenho aí, que eu vou aqui na tua coxa. É M mesmo. 52. Opa. Tem uma tecinha? Tá suja aqui. Deixa eu ver. Eu vou fazer aquela caminhada? Vai. Depois daqui, vai. Ah, é? Dois minutinhos só. E beber bastante líquido hoje, né? Água, suco. Esse é o óleo de girassol? Óleo de girassol. Óleo de girassol. Óleo de girassol. Mas é o óleo de girassol medicinal, né? Sim. Isso. Porque tem o óleo de girassol de cozinha também, né? Mas não pode. Não. Tem que ser esse medicinal aqui. Ele tem até um cheiro agradável, né? A hidratadura só pra não segurar aqui. É mais ele mesmo. Isso aqui eu vou colocar mais com o intuito de... Só cobrir aqui. E não sujar o tatameio. Beleza, Bruno. Pode lá pegar a fita. Então, pomada, mais nada. Não se passa mais nada agora. Não, agora não. Aí depois vai seguir naquela... Naquela hora de lá. Sequência lá da Dexametasona. Passa bastante fita que é pra viagem. E que viagem? Não. O pacote vai pra viagem. Sim. Meu Deus, ela vai embora. Ela vai voltar pra ter fé. Cadê o calçadorzão? Esse aqui é um calçador. Calçador de meia? Calçador de meia. Ele facilita muito. Posso acender aqui? Pode acender. Calçador de meia. Facilita demais pra quem usa meia de forma constante, né? Ah, é? É. Você coloca assim. Você vai ver que tem muita gente que tem dificuldade de calçar meia, né? Eu sou um. Você vai ficar craque. Calçador de meia. Agora o cara com a meia dessa aí, um saltinho alto, fica chique, né? É. Já dá pra dançar até lá naquela banda do Avião de Forró, né? E calcinha preta. Calcinha preta também, né? É. Essa parte de cima, não é nem da punção. Já é da própria... Sim, da doença, né? Caramba, e assim é apertado mesmo, né? É apertado. Caramba. Essa é M. Vamos calçar a outra agora. Ah, ué. Até lá embaixo, né? Sim. Vamos calçar. Aberto ali embaixo, né? E por que que ela tem que ficar comprimida agora? Então, porque a espuma tá lá dentro, certo? E agora a gente tem que apertar pra que a parede do vaso, ela grude uma na outra e pare de ter circulação de sangue. Ah, essa é a ideia. Essa é a ideia. Ele botou por cima daquele saco lá. Ah, o saco é pra deslizar? Pra deslizar. Ah, é só pra deslizar a meia. Agora puxou o saco. Oh, que legal. Oh, que chique isso. Isso é a verdadeira expressão puxar saco, né? Puxar saco, é? É. Poxa, então... Então quer dizer que tu és um médico, não. O puxa saco é ela, né? Puxa saco é ela. É ela. Poxa, que legal. E esse aqui é o calçador de meia que vem na meia que ele vai ficar utilizando, que vai levar pra casa. Já vem de cortesia. Esse calçador. Que facilita bastante, porque o local de maior dificuldade na hora de calçar uma meia elástica é o pé, né? Então ele ajuda a deslizar aqui no pé. Esse que eu uso é mais profissional, porque eu calço muita meia ao longo do dia, né? Doutor, eu queria que explicasse agora só o procedimento da espuma ali, como é que foi. Certo. O procedimento da espuma... Bom, a gente coloca o polidocanol, que é uma substância detergente, no interior da veia. E como que eu faço isso? Através do auxílio do aparelho de ultrassom. Eu identifico onde que tá a veia, certo? E com o auxílio do ultrassom, eu pego a agulha, o gelco, e punciono a veia. Quando tá no interior da veia, há o refluxo de sangue por ele, tá? Enche o canhão do gelco. Eu sei que tá no interior da veia. E aí a minha secretária, ela prepara o polidocanol. E aí é feita a injeção desse polidocanol no interior da veia. Esse polidocanol, por sua vez, ele é uma substância que vai fazer com que haja a esclerose desse vaso. Vai fazer com que haja a... que grude uma parede na outra. E aí para de ter fluxo de sangue dentro daquela veia valiposa, daquela veia doente. E aí você me pergunta, pra onde é que vai o fluxo de sangue numa situação dessas? Ele vai pras veias saudáveis. E passa a ter uma circulação mais competente. E assim diminui os sintomas, como dor, edema e complicações como essa que ele teve. Que foi a erisipela, que é uma infecção causada por uma bactéria. Então o doutor Enio, agora ele terminou o procedimento. Agora eu vou voltar aqui sábado que vem. Então é uma semana com isso aqui. Sem... não vou poder molhar nem nada. Não vou poder tirar a meia, como ele falou. Mas sábado que vem eu volto a fazer uma nova avaliação. Hoje, mais uma vez aqui, depois de uma semana, Estou aqui com o doutor Enio, novamente fazendo mais um procedimento de espuma. E como é que está agora o meu caso? Bom, o Carlos, ele está prestando uma melhora boa. Fizemos mais um pouco de espuma por conta de que tinham algumas varizes ainda para serem tratadas. E continua com a edema, bem menor do que quando ele chegou aqui. A gente vai continuar acompanhando. O Carlos ainda vai ter que continuar em Manaus, tá? Mais um tempinho. Para que quando ele possa... Quando ele voltar para a Teferna, para o interior do Amazonas, Ele possa voltar com a saúde dele completamente recuperada. Então pessoal, hoje é o meu último dia aqui no consultório do doutor Enio. E foi feito uma avaliaçãozinha aqui. Uma avaliação zona, né? É. O doutor agora vai me passar mais medicamento e amanhã eu devo ir para a Tefer. Vou para a Tefer porque eu já estou com as minhas passagens compradas para o dia 5 de outubro para a Floripa. Eu vou para a Floripa porque com a perna do jeito que está não dá para continuar. Vou ter que dar uma descansada e continuar o tratamento. Quero agradecer aqui o doutor Enio que foi, além de um médico, de um baita de um profissional, um ser humano, um cara muito querido, carismático, um cara que chega aqui, tu brinca, conversa. Tem todo tipo de assunto. A gente brincou bastante aqui. Passou muita segurança para mim porque eu estava muito inseguro. Então aqui só tenho que agradecer o doutor Enio e a nossa menina. Como é que é o nome da menina? Bruna. Hein? Bruna. É a Bruna. A Bruna também que atende aqui, muito simpática. Eu acho que é isso aí. Só tenho que agradecer. Vai ser a minha última consulta aqui. O doutor Enio agora vai passar mais alguns medicamentos. O que eu vou tomar agora, doutor? Então, o Carlos teve uma infecção grave na perna. O Elisipela que teve uma evolução muito lenta. E a gente fez alguns ciclos de antibiótico nele. E para conseguir que ele tivesse essa melhora, para que possibilitasse ele retornar para a Tefé e depois, posteriormente, ir para a Floripa. E agora sim, ele vai tomar ainda mais alguns antibióticos para completar o tratamento. Ele vai continuar aplicando um creme na perna dele, a fim de que ajude também na circulação, que diminua o edema. E eu quero que ele mantenha a compressão com a meia elástica. Isso é muito importante nesses casos. Porque o edema faz com que haja a persistência do meio apropriado para que a infecção se desenvolva. Então, a gente tem que tratá-lo da forma mais eficiente possível. E aí o doutor vai ficar me atendendo aqui à distância, que agora nós temos, vamos ter o método 5G, né? 5G. 5G. Ele vai ficar me atendendo à distância aqui, e me dando todo o apoio, para que a minha perna, até a minha perna ficar boazinha, né? Perfeito. É isso mesmo, Carlos. Então tá bom. Então é isso aí, meus queridos. Agora é só lá em Tefé e depois para o Lipa, né? É isso aí. É isso aí. Um abraço. Um abraço para ti, querido. Fica com Deus aí. Muito obrigado aí pelo carinho. E a nossa menininha aqui também. Tchau, querida. Muito obrigado. Fica com Deus, tá? Essa é a Bruna, secretária. Ah, a Bruna vai ser veterinária, né, Bruna? Sim. Veterinária. Ele cuida de gente, essa cuida de macaco, cachorro, leão, gato e tudo que tem. É isso aí. Tchau. Beleza. Tchau, tchau. Um abraço. Amazônia